Oi, pessoal, tudo bem? Que momento difícil que a gente tá passando, né? Tô sendo, assim, perguntada de todos os lados como que tá essa situação, como eu tô vendo em relação a isso. Pra mim tá sendo um momento de reflexão profundamente. A gente vê agora que o planeta pede o socorro, desacelera, reflitam sobre os atos que vocês estão fazendo todos os dias nesse mundo, nessa vida. Eu, particularmente, tenho gratidão em ter uma casa, uma comida, um poder de ter acolhimento. Meus pais estão bem, eu tô bem de saúde até então. Então, agradeçam isso porque a nossa classe no Brasil é a classe baixa e eles vão sofrer muito com isso. Então, hoje, eu tô refletindo sobre esses valores, sabe? Sobre os valores da humanidade. E, lógico, seguir as orientações que a OMS tá falando e a gente respeitar tudo isso. Quem pode, né? Sobre os próximos passos, a gente viu que o COE manteve os Jogos Olímpicos. É um ano muito, muito, não vamos dizer tenso, mas um ano que representa muito pra gente de alto rendimento, nós, atletas olímpicos. Então, eu não sou a favor. Eu acho que o mundo, hoje, tá gritando por uma alta situação, uma situação de saúde. Sobre os próximos passos, a gente viu que o COE manteve os Jogos Olímpicos. É um ano muito, muito, não vamos dizer tenso, mas um ano que representa muito pra gente de alto rendimento, nós, atletas olímpicos. Então, eu não sou a favor. Eu acho que o mundo, hoje, tá gritando por uma alta situação, uma situação de saúde. Então, todo o nosso planejamento já tá sendo recuado. Tem muita gente que não tem mais piscina, não tem lugar de treino. A gente sabe quantos atletas já estão sem seguir os seus planejamentos, seus treinamentos. Mas não cabe a mim decidir, cabe a mim falar sobre ou comentar sobre, até porque eu sou uma atleta de alto rendimento. Quanto mais a gente se unir e olhar para o próximo, a gente vai passar por essa. Então, sigam firme e agradeçam hoje e ajudem, né? Porque vai ter muita gente sofrendo nessa situação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.